Reativei a minha conta no Twitter, mas as pessoas que estão seguindo e seguidores ou a contagem de tweets está errada. Bem, como devo fazer? Muitos seguidores ou seguidoras estão com seus seguidores e seguindo ou até mesmo com a contagem de Twitter não exibido imediatamente seus números anteriores no momento da reativação da conta. Então, basicamente, não se preocupe. Eles serão restaurados dentro de 24 horas após a reativação. Se caso tenha passado pelo menos 48 horas e a contagem ainda não tenha sido restaurada, você vai seguir o formulário que eu vou estar te mostrando agora. Você vai até o nosso site, o link dele está aqui na descrição. Clica no link e vai ser direcionado para o nosso site. Vai ter uma opção chamada Acesse o suporte, onde está escrito Clique aqui. Clicando aqui, você vai ser direcionado para o suporte do Twitter. Você vai ser direcionado para cá. Aqui você vai selecionar o tópico no qual você precisa de ajuda. Funções e configurações, seguindo e seguidores. Clique sobre. Nossa equipe de suporte analisará as denúncias de bugs e funções corrompidas. Não conseguimos responder as denúncias individuais, mas as informações fornecidas nos ajudam a melhorar o Twitter para todos. Estou relatando um problema com... Tem quatro opções. A primeira, seguir outras contas, contagem correta de seguidores a quem sigo, gerenciar minhas solicitações de seguidores e outros. Num caso, você vai clicar na segunda opção, contagem correta de seguidores ou quem sigo. Vai te aparecer uma única opção, certo? Mas antes, te aparece a seguinte informação. Se a sua conta foi reativada ou reabilitada recentemente, aguarde 24 horas para a contagem voltar ao normal. Na segunda opção, que seria a opção de você solicitar, no caso, já se passaram mais de 24 horas desde a minha conta ter sido reativada ou reabilitada. Seleciona, seleciona. Agora você vai descer onde você está enfrentando esse problema. Clique sobre. E aqui você vai escolher qual é o seu dispositivo. Se é pelo navegador, se é pelo seu celular, Android ou iOS. Enfim, você seleciona uma das funções. Aqui você vai descrever o problema do que está ocorrendo. Tipo, vamos supor, reativei a minha conta e até agora não aparecem meus seguidores. É só como exemplo, tá? O nome do teu usuário do Twitter. Inclusive, se você não me segue no Twitter, dá uma seguida aí. E aqui embaixo você vai estar colocando o seu endereço de e-mail. Para podermos entrar em contato com você, para obter mais detalhes, a fim de ajudar a resolver o problema. Isso aqui é qualquer e-mail, mas esse e-mail precisa estar sendo utilizado. Para que o Twitter entre em contato através desse e-mail, tá? E depois clique na opção enviar. O suporte vai entrar em contato através desse e-mail, certo? Não existe um prazo determinado de quando o Twitter entra em contato com você. Então, aguarde o Twitter entrar em contato, certo?